Galera, acabei de colar aqui na Richard Soft Brasil, queria deixar bem claro que eu fiz o evento hoje do Free Fire, só eu fui chamado, tá? Não tinha plateia, não tinha ninguém, o Codorna é meu câmera, e eu acabei chamando na área, não era pra participar, não era pra estar junto lá, era só pra estar como companhia e o Codorna é meu câmera, somente isso, eu nem podia chamar pessoas, chamei o Codorna, que é o câmera, pai, a galera tá falando pra caralho os vídeos, e a Nara, alguma pessoa confundiu, achou que ia fazer um mega evento, não, a live era só pra eu aparecer, presença Toguro, não tinha nada de levar pessoas, eu não conseguiria levar Beto, Tcholão, não, levei apenas o Codorna, eu tava em viagem, cheguei de avião, pousei, não tive nem tempo pra pensar muito, Codorna e a Nara, somente nada além disso, tamo junto, foi evento, não teve nem jogadores lá, era só uma live, os jogadores jogavam da casa deles, e eu vim pra cá, só participei de duas cenas, e vim pra cá, somente, e nada além disso, uma pessoa confundiu, achou que nunca tinha chamado, e só pra deixar claro, porque a galera, eu tenho que deixar bem claro, sempre eu tomo fuzil, mas tamo junto, mano, marcha, acompanha esse vídeozão aí, pesado. Olha o que a gente tá agora, Hit Airsoft, pega a visão, você que não acompanha, eu tenho um Instagram só das minhas armas, né, Toguro armado, e a gente veio aqui, ó, Hit Airsoft Brasil, conhecer a loja aí, fazer um projetinho, tem que desligar, Paulo, esse som tá ligado, chegando aí, mano, chegamos, bom lugar, ó, não, dá pra, dá pra tirar aqui, ó, dá pra fazer, olha, que legal, mano, ó, já tenho uma ideia do que eu vou fazer na casa, Tio, tá aí mesmo, dá hora, E aí, beleza? E aí, cara, tá bem? Tem espaço lá pra caramba, tem, tem, mano, espaço de sobra ali, sabe onde é que dá pra fazer? Não tem a 3M? A laje ali em cima, fechar ali, vamos ver, vamos ver, vamos ver, pô, que legal, mano, fazer um projetinho aí, mano, Boa! Vou dar um tiro ali pra mim, deixa eu pegar o prego ali, tá, eu tenho munição ali, tá com munição, já, eu peguei pra você, gravar o golpe nela. ganha, vai ver isso? Tem que acertar bem no meio, você tá acertando muito, boa. eu vou fazer isso aqui lá na mansão, eu tenho ideia de quadro lá, e ele tentou mais álbuns e menos álbuns aqui ó, só levantar, e aí Codorno, bora fazer um desses? Bora aí a gente fez o para-bala pra não bater lá atrás, e aqui rola, e dá pra fazer duelo, dá pra fazer trielo cara, tem que proteger bastante o fio, tem que ser uma porrada forte, e ele só pode até 400 fps, passou disso danifica o sistema a gente perdeu bastante, porque eu não sabia, a gente tava testando com umas armas fortes, aí danifica o sistema de impacto eu vou fazer a parada dessa lá na mansão, vou aproveitar que eu tenho uns 15 anos, é uma legal o conteúdo pica montar uma egg pra você fazer o tempo, que é da hora já egg é gostosinho, porque a GBB ainda dá um mocilado, a egg é filézinho essa a gente fez uns testes com um equipamento de air gun a egg a gente pegou ela pra ver o que acontece vou replicar isso aqui lá é simples, só pra não levantar antes esses alto eletrônico é legal, porque ainda tá pra fazer uma porrada de coisas a gente coloca os poppers de metal, pra fazer barulho caindo e aí o final é ele então starta com o primeiro tiro nele, aí começou o tempo você vai pros poppers, depois você volta com o alto eletrônico a gente fez um DSCzinho legal o papel ainda é bacana o mesmo que faz essa, faz umas bombas também pro jogo aí armar e desarmar, plantar bomba tudo, tudo, é bem legal e quanto tempo tem essa loja aqui? essa loja tem uns 7 anos, cara 7 anos tudo bem? boa tarde então olha essa aqui também aquela ali é da hora então olha essa aqui também aquela ali é da hora aquela ali é da hora verde pão tem aí? aquela lá é especial A Gigi aqui, tem a preta, a sua STP-9, é a M9A2, aí vamos lá, a Gigi, é a 1911 com mais capacidade, a 1911 com mais capacidade aqui, que é a fininha, com carregadoras da outra, e o estilo do High Cap, mas a 1911 com mais capacidade, aí ela cabe mais munições, e aí a equilíbrio e a elétrica, e aqui já é a parte que está mais começando, conhecendo o esporte agora, aí ali é perder de vista, aí a gente tem toda aquela caça que tem também, que é madeira e mesada, pra que vocês reformam também, esse é o monstro, ainda mais focado, tem uns o meu filho lá pra dar uma reformada, pra botar pra funcionar, tem aí, dá pra apontar? Além da reformada, dá pra mandar e sair, mas estamos buscando pra você, você pode fazer um fuzil rosa, pai? Dá, quer dar uma olhada no Instagram? Olha! Cara, dá pra você fazer o que você quiser, o que você quiser! Um bolinho aí com as armas, pra deixar aí dar uma reformada... Pô, e é aberto ao público aí, cara? É aberto ao público! Você falou de arma rosa, por exemplo, essa daqui era toda preta... Ó, ela era assim, e ela ficou assim... Isso é um pacote de customização que a gente tem, o cliente preenche um formulário, deixa a arma, preenche o formuláriozinho, eu leio o seu perfil psicológico e aplico na arma... Então essa, por exemplo... Será? Então, essa daqui o mano queria tipo uma aurora boreal, mas uma coisa que fosse muito exclusiva e diferente. Aí você vai ver que, de uma foto pra outra, o que muda é a qualidade do ambiente, se liga aqui, Brisa. Aí ela saiu no escuro. Aí no meu turnão, joga um espirro tracer pra todo lado... Esse mano queria uma coisa muito bizarra, só que ele gostava muito de arma, tipo assim, joga airsoft e terra de fogo, olha você. Aí, ó, aqui os dentes são munições 5, 5, 6 e 9, se liga. A gente colocou tipo sangue, pá, esse dourado que é da munição, tá ligado? Mas o cara ainda tá sendo muito seco o negócio desse na casa, de noite, do cara. Caraca, velho, aqui é o paraíso, tio. Caraca, velho, aqui ó, aqui ó, tem essa, essa é a W. Essas duas. São Hs, é? São Hs, é vergonha. São Hs, é vergonha. Isso aí. Aí tem, aqui não é dessa marca, mas é do John Wick, essa daqui. É a W, John. Essa aqui? Ah, do John Wick. Essa é a W. Manufaturada MG, mas vai marcar a W. Isso aí. Gostei dessa do... Dei de pulpa. Essa daí, é esse bagulho, tá ligado? É, pô, tá ligado. Ó, tá vendo que não tem alguma coisa, não? Tem uma dessa, olha só. Tem uma bonzinha. Tem uma dessa também. Depois disso, você pode colocar no verde. Hum... Olha só, olha só. Olha só. Olha só. Tem umas bolinhas que é mais forte, né? Que é de metal, né? Ali... É cruel, ó. Hum? Ali é cruel, ó. Hum? Ali é cruel. Aí a gente vai ver. E aí, pô? E aí, pô? Lúcia, você pode tirar ou esse cara aqui? Você pode fazer isso, né? Como que as bolinhas... E aí? Não é fácil pra encher essa. É, não é. Isso é da hora, hein? Isso é o laser embaixo da lanterna? O que é que é? Não tá. Olha. Da hora, hein? Quanto que é uma dessa? Tá bom. Tá bom. Já é um conteúdo novo, diferente, né? É muito legal. Fazer um conteúdo de arsoft. É lindo. Olha aí. Tá vacio. A gente se pudesse passar um vídeo certinho, né? E o nosso recorde... Bom... Qual o recorde nessa daqui? Hã? Nessa daqui, qual que é o recorde? Na EG. Ô, Tex. Qual que é o seu tempo no alvo eletrônico? Mais rápido do lado. É. Três e pouquinho. Três segundos e pouco. Eita. Porque se não for coisa grande, pai... Se não for grandão, não dá pra chegar lá. É, na real, nem o propano e nem o prendês chegam. Tem que tirar a vaso mesmo. Isso. Isso. Aqui, ó. É esse. Esse também. Você aperta esse cara aqui. Mas não dá pra tirar assim, sem a base? Dá. Tem. Aí você tem a Magazine, por exemplo. Você já tem Glock lá, não tem? Tem. Você pode usar o Magazine de outra Glock. Não tem problema. Aqui, esse daqui é só a estética. Pra você guardar. Aí você deixa ele... Eu acho. Magazine mais... Pra não ficar... Tá vendo? Com vontade. Dá pra fazer tudo que tem no videogame. Você consegue fazer com esses alvos, com esses negócios. E essa aqui, ó. Essa bomba de Airsoft. O que é que isso faz? Aí isso aqui é pra armar, ó. Tem dois tempos e é o de dominação. Aí quando aperta um lado ela começa a contar o tempo e o outro vem e vai dominando. Assim o jogo vai rolando. Quando acabar o tempo. Aí ela explode e fica fazendo um barulho muito alto. É, mas é outra espécie. É da hora. Ele é propano puro, né, mano? Nossa, não é essa, não. Vai levar essa? Ao contrário, aí tem que desmontar ela. É um BO. Esse é o BO. Isso. Tem que tirar isso e põe? Isso. Aí abaixa a basezinha lá. Vai em cima. Aqui, ó. Essa é a da rua. Coloca por trás. Abaixa a outra. Aqui, ó. Olha o que não faz. 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 Sim, sim. Mas nesse caso aí, mano. é suave. Tipo, você tem um Magazine pra você atirar e outro Magazine pra você deixar ali a esposa. Você é a esposa, né? Da hora É isso, galera Estamos aqui na Hit Airsoft Uma loja física aqui em São Caetano Vou deixar o Instagram deles aí O WhatsApp também pra vocês Fazendo suas cotações E eu vou escolher me gravar aí pra nós Vim levar uma É oficial, vou montar um stand de Airsoft Na Mansão Maromba Pra gente brincar aí Fiz a aquisição desse modelo aqui Pra não ser o nome dela A Sensitive A Sensitive E a Armeiro, chega aí O que a maioria das armas é feita em Taiwan? Perdão? O que a maioria das armas é feita em Taiwan? Então, além da fabricação lá Ter um custo muito menor Isso com camiseta, com tênis, com qualquer outra coisa O início do Airsoft foi no Japão Com uma marca chamada Tokumaru Então, no início Ele foi inventado pra treinamento do exército Lá dos rapazes E aí, cara, eles faziam Incursão, fazer disparo Fazia todo treinamento com o Airsoft Depois virou uma prática esportiva Então, tudo provém de lá E aí, como lá eu colo A fabricação Além do resto do mundo É muito mais barata lá Entendeu? Isso aqui é diferente Tem que ser esse Tem que ser esse aí Tem mais bolinha aí, não? Não Taca potinha Deixa eu pegar lá Tem um potinho aqui do lado Tem? Isso aí Aqui Isso aqui é choro de peido, não é? Parece, né? É desculpa, tá ligado? Quando você quer peidar Você joga o gás Vamos testar ele aí Tem que botar o Alpes Eita, de primeira Não, acertou ou não estou errando? Aí, acertou Acertou Acertou